No Vale do Aço é investigado o paradeiro do homem que matou Jair Cláudio dos Santos, de 46 anos. Segundo a polícia, a vítima morreu depois de ser agredida com golpes de foice e enxada durante uma confusão em Timóteo. E a Gisele Ferreira quem tem detalhes dessa violência em Timóteo, né Gisele? Nicomédias, a vítima deste homicídio é o Jair Cláudio dos Santos, de 46 anos de idade. Este crime foi registrado no bairro Esplanada, na localidade conhecida como Porto dos Botes, aqui em Timóteo, na região do Vale do Aço. De acordo com a polícia militar, familiares informaram que o Jair estava bebendo com uma pessoa e em certo momento eles se desentenderam. Este homem, este suspeito de 45 anos, ele se apossou de uma foice e de uma enxada e golpeou o Jair várias vezes. A mãe do Jair, uma idosa de 79 anos, tentou entrar no meio dessa confusão para tentar defender o filho usando um bastão. Mas ela também acabou sendo atingida por um golpe de uma foice e a mãe e filho foram para o hospital, mas infelizmente o Jair, ele não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu. A idosa teve um corte profundo no dedo de uma das mãos e acabou ficando internada em observação. Agora, o que se sabe do suspeito, Nico? Do suspeito e desta vítima que eles já tinham tido desentendimento em uma outra época, outros abritos, inclusive segundo testemunhas, ameaças de ambas as partes e que agora terminou neste fim, né Nico? Infelizmente. O suspeito ainda está sendo procurado. Eu volto com você. Obrigado, Gisélia. Timóteo, governador Valadares, Teoflotone, não para por aí não.